E aí, galerinha, o vídeo de hoje vai ser, olha só, já tô no ponto turístico da cidade, que é essa estátua aqui, Il Baccio, o beijo, em Bassano del Grappa, uma cidadezinha aqui da Itália, e estou num ponto super conhecido aqui, que vou mostrar pra vocês agora o que que é. Olha só, tem um cafezinho aqui, ó, outro café, não é o mesmo, esse daqui, Café Ponte Vecchio, que na verdade essa ponte aqui, ó, é super famosa, todo mundo que vem dá uma passadinha aqui pra ver a ponte, e vocês não tem noção da vista que é, então continua aqui nesse vídeo que eu vou mostrar agora pra vocês. Olha aqui a escritura, de 1945, reconstruído em 1948, ó, Taverna al Ponte, olha aqui a taverna, Museu Degli Alpine, ingresso, ah, o Museu do Alpinista aqui, olha essa vista, gente. E a água desse rio é cristalina, a coisa mais linda do mundo, olha só, olha como é lindo aqui, tinha um peixe agora lá, não vou conseguir mostrar pra vocês, mas olha a água desse rio, mas olha a água desse rio, as pedrinhas, tudo maravilhoso aqui. E aqui do outro lado também, olha. Olha aqui, que lindo, água cristalina, e essa vista maravilhosa. Dá uma voltinha por aqui, né, pra conhecer mais também, mas é lindo, né, olha isso. Olha aqui, ó, no final da ponte, tem, olha, essa imagem aqui, ó, cerâmica, e esses dizeres que a gente não entende. E aí vamos parar aqui nessa vendita, olha aqui, no finalzinho da ponte mesmo, ó, pra tomar alguma coisa aqui, olha só. Ó, gente, a garapa é da... Ah, por isso que é Basta no Del Grappa, porque a grappa é daqui. E esses aqui eram os tonéis que eram feitos, olha. Concentrados. Sim, e é antiguíssimo, esses aqui, por isso que estão, olha, as garapas ali de cima. E a gente vai tomar aqui, o que que é isso, Marcelo? Um mezzo mezzo. Mezzo mezzo, que, mas é o quê? Um laperitivo. Laperitivo. Vamos tomar esse laperitivo. Que não, vamos descobrir. É conhecido como o Biotônico Fontoura de Grappa, de Baçano. Ah, é o Biotônico Fontoura de Baçano, ó, gente, que chique, meu Deus do céu. Bom, tia. Vou provar também, então. Ah, eu já vi aqui, é tipo um rum com Coca-Cola esse negócio. Já tem até começando já o carnaval aqui, né? Tá bem legal. Aqui é a lojinha serena, que é bem legal lá. Tem um gosto de... Não sei nem do que, na verdade, tô sentindo o gosto... Colocaram uma casca de limão aqui. Tô sentindo o gosto dessa casca de limão. Não sei nem de que, mas que tem... Mas tem álcool aqui. E tem álcool aqui, a máscara, que toda doida, né? E é esse, esse mezzo mezzo. É isso, gente. É bonzinho, mas tem gosto dessa casca de limão pra mim. Bom, minha tia tava explicando aqui que esse lugar é mais famoso aqui, essa... Opa, cadê? Aqui, onde eu mostrei pra vocês agora. Porque os jovens, antes de sair, antes de ir pra balada, antes de fazer tudo, passa ali, pega seu aperitivozinho, entendeu? E depois vai pra balada. E fora de pandemia, isso aqui é lotado de gente. Todo mundo querendo e aquela muvuca. Mas agora também, porque hoje é o quê? Hoje é quinta-feira. Então aqui tá bem tranquilo até. As ruas, tudo bem tranquilo. Mas geralmente não é assim. Tempos normais não é assim. Vamos torcer pra que esses tempos voltem de novo, não é isso? Não é mesmo? E olha aqui em frente, tem essa loja de louças aqui, ó. Deixa eu ver. Quarenta e dois esse daqui. Olha aqui, ó. De baçano, pratinho, ó. Dezesseis euros. Tem esse outro. Ó, treze menorzinho um pouco. E agora a gente vai andar mais um pouquinho. Pra conhecer mais um pouco aqui da cidade. Já tem um rapaz ali, ó, tocando. Botega artigiana. Ah, de artesana. Olha só. As coisinhas, ó. Doze, sete. Olha aqui o negócio de pôr colher de baçano. Ai, olha que lindo. Cada pratinho, olha que graça. Lembrancinha aqui é o que não falta. Ó. Aqui, ó, pra pôr as bebidinhas também. Olha, gente. E aqui mais louça, ó. Ó, gente. Aqui uma feirinha de roupa. Feirinha não, né? Mas barraquinhas de roupa. Dez euros, baratinha. E olha essa botega da Upane. Ô, meu Deus. É só pra fazer vontade, né, gente? Não é não? Olha isso. Cada um mais lindo que o outro. Pra dar vontade de comer tudo aqui. Olha só. Desiste em poder, olha. Ai, olha esse pão. Olha, olha aquela, aquela macafame, não é? Olha que traço delícia. Ah, gente. Eu morro tanto. Ai, eu adoro pão, gente. Pão, tudo isso. E lá dentro, ó, tem muito mais. Delfinha. Olha os sabonetinhos aqui. Um euro cada um. Tá muito frio, gente. Minha mão tá congelada aqui. Valorizem esse vídeo, então. Olha a feira. Olha aqui, ó. No meio da feira, tem essa igrejona que deve ser a do homo daqui. E cada uma, ó. Tem uma estátua. Não vai dar pra ver direito, porque tá contra o sol. Mas cada ponta tem uma estátua ali, ó. De um padre, alguma coisa assim. Olha aqui, gente. No meio das vielinhas, vielas não, porque aqui é uma rua mais larga. Nessa casona aqui, ó. Napoleão Bonaparte foi alojado. Olha. 8 de setembro de 1796. 96. Até 10 de março de 97. Ele ficou aqui, ó. Foi alojado ali. E olha aqui a... Decoração não, né? Olha que lindo. Esse prédio bem bonito. E a feira aqui não tem fim. A feira continua. As roupas. Tudo aqui continua. E o frio também continua. De acomodar a ponte. Essa estátua aqui no meio. E eu já me perdi, ó. Aqui é só parte de sapato. Só sapato aqui nessa praça. E a roupa aqui do outro lado. Aqui, ó. Saímos agora dessa parte mais histórica aqui da cidade. E aqui, ó. Já estamos na muruca de Baçano. Olha que lindinha aqui. Essa rua. Cheia de árvore e tudo cortado. Na inverno, gente. Mas esse inverno está diferente que não tem neve. Só tem frio mesmo. Vamos conhecer mais um pouquinho. Olha. Hoje o tempo está meio... Não é nublado, né? Mas não está... Está meio turvo. Mas mesmo assim dá para ter uma noção bem boa das montanhas aqui e tudo mais. Olha a beirinha aqui. De Baçano. Ai, coisa mais linda, né? Ó, gente. Vou entrar nessa loja aqui, ó. Doce Baçano Petiteiria. Que diz que é maravilhoso. Então vamos ver essas belezas. Que quentinho aqui dentro. Olha isso, gente. Olha aqui. Olha os nomes. Não, melhor assim, né? Ai, fala. É glúten-free. O outro milk-free. Isso daqui, esfogliatine, é maravilhoso, gente. Esse negócio. Muito bom. Aqui os chocolatinhos. Marrom glacê, ó. Olha o preço por quilo. Olha, gente, aqui o que que a gente pediu. Canole de pistache, esse daqui, um monte diferente que eu não sei nem falar o que que é. E aí eu nem vi quanto foi. Marcelo vai pagar lá e a gente vai comer. Aqui, gente, atravessamos tudo. Agora eu estou atrás da casinha, ó. Aqui é o rio que eu mostrei antes e a ponte. Olha. Que legal, né? E daqui de cima eu me despeço de vocês, gente. Mostrei um pouquinho aqui de Baçano, mas é claro, tem muito mais coisa pra ver, pra se conhecer. Inclusive a história, né? Que eu mostrei só um pouquinho da cidade aqui. E olha aqui a mansão que tem aqui atrás de mim. Gente, essa casa é grande, tá? Espero que vocês tenham gostado. Continuem me acompanhando porque quero mostrar vários outros lugares que ainda não sei quais serão. Mas continuo aqui porque a gente vai descobrir junto. Cada cantinho que eu for, eu vou mostrar também. Então, bora lá e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, preciso mostrar pra vocês como é o banheiro aqui, ó. Banheiro feminino. É um buraco no chão. Você que se vire pra fazer xixi ali, ó. E tem descarga, tá? Dei descarga, mas eu vou dar de novo só pra mostrar pra vocês. Você abaixa aqui, dá seu jeito, faz seu xixi. E aqui, aperta aqui, ó. Olha isso, meu Deus do céu. E esse é o banheiro feminino aqui. Com essa vista pro lago, ó.